Música Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada, bomba adquirida Não, me dá esse pé que maldita Ih, alguém roubou meu pé Cadê ele tá comigo? Ah, ele tá me abandonando Ninguém me deu pé, velho Morreu também, ela me deu pé Tá posto, meu Deus Meu Deus, eu canto de ensino de mim, que eu tô assustando Tá tudo lá Bomba plantada Meu Deus Vem me ver, eu tô Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Percemos a rodada O inimigo desarmou a bomba Vamos, vamos Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada adquirida Vamos, vamos Falou o Rusty, cadê vocês? Não falei nem o Rusty, eu falei pra gente Caralho 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 Tem cravado ali já Mano, quem tá com esse cra... o branco desse negócio? Não enxerga o cara nenhuma, velho Vai, Jenny, dá pra levar o Sniper E aqui é que tá ali, tá bom Valeu, ele tá enxergando nada, velho Não tem nem como explicar Tem uma vermelha, e tem lá no Noelo Meu Deus, eu não tô vendo nada Tudo branco na tua bagaceira, velho Tem uma vermelha Ah, mano, vai te frio Só vem a vermelha Só vem a vermelha Calma, ele morre Liga Mirada aí Liga só Rodada bem-sucedida Equipe inimiga eliminada Tapou Prepare a bomba Início da bomba adquirida Anda logo, caralho Tem alguém off-base aí, ô É tu, Jenny? Oh, meu Deus do Céu Tá nervoso que livre, calma? Não, é que eu caí mesmo Eu fui pular aqui e o jogo em teletransport Bomba plantada Esse jogo é uma maravilha Oi, Mary Ei Pariu, que ela trata de um pouco de minha frente Jaguar Eu estou usando, granata Eu estou bem infusinho Eu ziricona Eu dei Equipe inimiga eliminada, missão comprida. É assim que se faz. Prepare a bomba. Início da bomba adquirida. Vai, vai, vai! Tem uma bomba no cazinho. Lançando, granada! Meu, é de choce, hein? O que é isso? Aguenta aí, vem que eu vou lutar. Valeu, cara. Espera aí. Tá aí, Dom. Atrás... Aí, ele perdeu uma... Não é isso, o cara não morre? Aí, aí, atrás da... Ah, não, tô... Tá tudo bem, tá tudo bem. Aguenta tudo bem. É, eu morri também, né? Vamos lá, vamos lá. Jesus Cristo. Aguenta aí, cara. Eu vou te ajudar. Meu Deus. Esse mouse me atira. Eu sou mouse do Ludo e Vez. Ó o tempo, ó o tempo. Tem que matar aquele dela. Eu vou esmucar ali, ó. O convite pra caralho. Me dá a vida, Jenny. Nossa, meu Deus, eu tô muito ruim. Valeu. Pô, Jenny, obrigado, minha filha. Você tem uma paciência difícil. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Ótima de médica. Início da rodada. Bomba adquirida. Nossa, empurra eu. Não vai ter. Mexam-se! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O maior que eu roubo, o meu grito, o meu cuidado, tipo, é muito difícil, então... O cara morreu porque, tipo, eu fui tentar fugir, eu não deixei. Deixa comigo. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. O cara morreu. O cara morreu. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho, né? O cara morreu. Aguenta isso, vai doer. Granada! O cara morreu. Vamos virar, vamos virar? O cara tá marcando lá em cima, não tem como? Eu sim, tá ali Fica mais fácil Granada, granada Bomba plantada Ô velho, tem um sniper em... Ele tava morto, mas alguém matou Mal alguém matou Alguém ressou meu corpo Mirado pra lá Você tá em cima ou embaixo? Tá... Ah, tá vivo Embarca no N Eu tô em direita Ah tá Nesse corredor? Boa Tá em cima agora, gente Opa Ah, ela me ressou Que emoção Quem que eu disse na lancha granada? Filha da puta Filha da puta Não, velho, eu tô muito pescosa Tô fazendo aqueles dias, eu escolhi TPM Caralha Ai ai Como é que é, amigo? Eu fiz 5k, seu lixo Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Meu Deus, meu Deus, meu Deus Dany, Dany Dany Nunca mais ele me chamou O que? Ficou pela transparência ligeira Cai daí rapaz, fica aí pegando pico Sua coisa feia Toma ali Não pera de novo Parece fácil Arrugadinho Gente não, até já passou Olha, eu vejo precaução O que? Rodada! Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Estamos a caminho Vamos! Estamos a caminho Desligando-se Cuidado aí Tem um miradão ali Desligando-se 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 Demônio Tem um calo Morri pra ele Lançando o granado Tem um minado A quadrada Todo mundo paradão Que medo Tem um minuto Todo mundo paradão Daí tem como restar o carinho Tem um minuto Bomba plantada Não, o cara ainda plantou bomba Ainda plantou bomba Ai 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 Matou Granada Tem um minuto 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 Olha lá Os caras começaram Cadê comigo? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai defusar, vai Defusar Sai na frente Fiquei negativo Fiquei negativo Essa maldade Bomba desarmada Rodada bem sucedida Fala mais Descendo os locais De instalação da bomba Inicio da rodada Para o outro Vamos fazer Falta Me derrubou Me dá pé Ponto Kivistrick Hes Ok Quat? Só eu roubido? Algumnão Fica quieto pra eu te ajudar. Obrigado, Jenny. Tem um cara aqui. Pega ele! Pega ele! Porra, Dani! Ah, da costa? Puta que parida! Na minha frente estou. Aí, ó. Por isso que eu fiquei focado em olhar pra frente. Eu vou descer, foda-se. Morreu, morreu. Tá tudo branco mesmo. Mano, quem foi mal? Veio do bombeiro. Veio do bombeiro. Não dá pra nem sair aqui não. Tem um cara mirada em mim. Pareceu o vídeo. Mano, parece o livro. Percemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Ah, é o cara do vídeo. Eu ouvi. Estrefa? Não sei o que ela do que. É isso, eu não poderei. Quem foi que falou isso aí? Foi um cara do vídeo? É. O vídeo vilão. Aí tipo assim, eu tava rezando. Aí tipo, resta, strava, what? Eu tô muito bem. Mas eu tô ruim pra caralho. Uri, tipo da gente que eu vou sair daqui. Vai dormir com as pessoas. Eita porra. Mhisto, obrigada. Não é que nem eu tava me ferrando. Você é meu truque de bug em vida. Ele tomou os dois. Aham. Eu acho que eu não tinha essa alguém aqui. Ele é da f... Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Tá, velho! Ele veio um costinha lixo! Defendo os locais de instalação da bomba. Ele veio a time inteira dele pra frente! Início da rodada! Tostinho? Não, eu fui de frente! Parruxei! Caiu! Cabe aqui, amigo? Oh, meu Deus do céu! Estão me atirando nisso, meu Deus do céu! Estão me atirando nisso, meu Deus do céu! Me chuta! Caralho, eu tenho um problema de paradinha aqui! Leva tudo bem! Boa, boa, boa! Caralho, boa! Vai, aqui é só no fundo! Eles tem medo, gente? Não, falta de engenheiros! Pode me enganar! Vencemos a rodada! Equipe inimiga eliminada! Caralho! Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos! Início da rodada! Bomba adquirida! Bomba adquirida! Estes tempos, hein? Caralho! Lançando, granada! Caralho! 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 Tô lagada, tô lagada! Tem um monte de árvore em cima! Caralho! Caralho! Brincada! Precair! Caralho! Estilo estirado ida! Caralho! Luka! Ok, todos os equipamentos criaram aqui essa coleg chance! Aliás achando o mapa ale Vlad tentando passou! Ah, satanás. Já ficou sem entrar ali. Que bonito. Se ele me colar, deixei de lado. Olha isso! Ah, velho, eu dei aquele negócio aqui. Segurei. Tá em cima. Ele não vai descer dele, gente. Ele tá mirado aí. Lançando a granada! Daqui estamos em nome. Desfuso a dois. Não. Eu tô soltando coisa. Bomba detonada. Vencemos a rodada. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos ler, parceira. Nossa! Parceria, parceria, parceria. Com licença. É. Ele falou, mas não é a bomba. Ele não está morto. Ele não está morto, ele está matando esse cara. Ele não está morto. Tem povo para ele. Não tem nada. Tem. Ele está morto. É. O Mary Jane. O Mary Jane que morreu. Ele na testa. Bomba plantada. Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada, bomba adquirida Nem fala nada lá Poxa, é igual um bicho lá Poxa, olha lá, vai morrer Suta bem, suta bem Ih, tá pra lá Não ia errar Eita caralho Meu Deus, ficou tão tão bom Meu Deus, Meridine, eu não te matei porque meu mouse é ruim A sensação para a vida normal Tô dando ligação, Dilma Ai, Raul, acaba logo Preciso dormir Bomba plantada Vai ter mais um projeito Coloca essa boca pra lá, minha filha, pelo amor de Deus Nicholas, calma, Nicholas, venha se ele tá acabando Ai, daddy Ai, ai, ai Ah, não tem um GPT bem na hora Coisa de burro, né? Rodada perdida A bomba foi desarmada Lá esforça, a próxima vez Prepare a bomba Início da rodada Bomba adquirida Bomba derrubada Bomba adquirida Coloca, costa, 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 costa tem É, então Ele tá avançando Ele tá avançando Ele tá avançando Ele tá assistindo de combo Um inverteiro Valeu, cara Tudo bom, querida Tudo bom, querida Queridão Amiga Olha quantos corpos mortos Tá preciso dar um cemitériozinho Tudo bom, querida Bomba plantada Tá plantando ainda Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Bem tranquila Boa noite, gente Boa noite Oi, amor Vai jogar uma Beleza Ia quer mandar salve pra ninguém não no vídeo Tchau, tchau Falou Tchau Boa noite Tchau Boa noite Meu amor vai jogar aqui Eu vou sair Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite